Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês primeiras impressões desse super lançamento da Natura, o Biografia Caminhos. Faz horas que esse perfume chegou aqui, mas eu não quis abrir porque realmente eu queria sentir junto com vocês, queria ter essa experiência aqui de primeiras impressões e eu tô muito curiosa, muito ansiosa por esse lançamento. Tá lacrado, eu tava me segurando, mas realmente tava bem corrido, né, bem dia dos namorados por aí, então eu tava bem focada mesmo em montar os kits presentes e hoje eu tirei o dia aí pra gravar alguns vídeos, inclusive vocês vão me ver vários dias, vários vídeos com a mesma roupa, mas realmente eu tirei aí umas 2, 3 horas pra gravar vídeos e deixar conteúdo pronto pra vocês aí no decorrer dessa semana. Então vamos lá, gente, eu tô muito, muito ansiosa por esse lançamento. Eu não vi a Natura falando muito sobre esse lançamento, eu acho que como eles acabaram de lançar o Unifinito, eles acabaram focando mais, concentrando mais as ações em cima do Unifinito, que realmente é um perfume maravilhoso, incrível, mas eu fiquei muito ansiosa por esse perfume, tá? Eu gosto demais do Biografia Assinatura, assim, Biografia Assinatura é um dos meus perfumes favoritos da vida, Biografia Tradicional não é muito a minha cara e o Inspire eu adoro, eu acho ele um perfume muito gostoso, principalmente assim no dia a dia, quando tá calor, o Biografia Inspire eu adoro. É o Biografia Caminhos, ele foi lançado recentemente, né, pela Natura, obviamente, e o que que fala? Fala que ele é um floral moderado, né, como praticamente todos os perfumes da Natura, o frescor da pera e muguê ganham facetas instigantes com as notas florais da violeta e magnolia, uma combinação única ressaltada pela fascinante Paramela, Partiuli e autêntica priprioca, ingrediente da biodiversidade brasileira. Gente, vocês vão perceber que eu tô com a mesma roupa porque eu acabei de gravar a resenha do Chique Cherie da Eudora, acabei de gravar a resenha pra ele, então ele tá tanto aqui na minha pele quanto tá bem fresco na minha memória, as notas olfativas, e as notas são muito, muito, muito parecidas, realmente sim, só pela descrição das notas eu achei muito parecida. Fica até o final do vídeo que lá eu vou comentar pra vocês se eu achei parecido ou não, tá? Essas comparações são legais, principalmente pra quem vende as duas marcas e tem cliente das duas marcas, que às vezes a cliente quer esse e você tem o Cherie, e aí você consegue vender quanto o inverso também, às vezes a cliente quer o Cherie, você tem o esse, você tem o Caminhos e acaba conseguindo converter uma venda. Se você viu aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui qual que é o próximo perfume que você quer que eu traga resenha pra vocês. Como eu sempre falo, eu não sou especialista, eu sou uma mera amadora da perfumaria, principalmente da perfumaria nacional, e eu trago esses vídeos aqui pro canal, né, que é um canal onde eu falo sobre empreendedorismo, sobre consultoria de beleza, e eu trago esses vídeos pra ajudar consultoras e revendedoras que às vezes não conseguem comprar amostras, demonstradores, e utilizam essas resenhas para vender os produtos também pras suas clientes, né. Então bora lá, gente, vamos lá. Tô bem animada. Então aqui temos biografia Caminhos, olha só. Nessa embalagem tradicional da linha Biografia, né, o líquido laranjado. A tampa é um prata mais escuro, não é prata igual o do Inspire, ele é um mais escuro, até aqui o borrifador dele também. Nossa, já senti aqui a fragrância, tá? Bom, vou borrifar aqui na minha pele e vou falar pra vocês um pouquinho do que eu achei. Ele é bem forte, tá? Ele é bem forte, até na saída dele é uma saída bem forte. A nota de pena sai na saída bem evidente, tá? Mas já vai evoluindo ali pra um floral muito moderado, muito delicado, tá? Esse perfume eu acho que tem essa descrição, ele é um perfume delicado. Eu não sinto tanto nele um perfume marcante, sabe? Pro dia a dia, perfeito, tá? Você pode usar pra trabalhar. Ai, que delícia. Você pode usar pra trabalhar tranquilamente. Você não vai agredir o nariz dos seus colegas de trabalho. Ele é um perfume que eu sinto que ele tem sim uma... Ele te envolve, mas ele te envolve de uma maneira mais delicada e mais suave, tá? Por conta do pátio ali, acaba que você vai sentindo sim esse fundo mais quente e mais presente no perfume, tá? Mas a saída e até o começo da evolução ali é um perfume bem floral, bem frutado por conta da pera, tá? Mas assim, é um perfume fresco, delicado, elegante. Cara, ele é um perfume muito elegante, de verdade. Ele é um perfume muito elegante. Muito elegante. Achei ele muito, muito, muito elegante. Tem gente que tá falando que a projeção é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Vou testar e posso trazer pra vocês. E o que eu falo de comparação com o Chico Chery? Realmente a nota de pera dos dois e esse fundo mais quente é presente nos dois. Mas eu não achei eles parecidos, tá? A única semelhança é na saída por conta da nota de pera que tem nos dois. Mas o Chico Chery é bem mais forte e tem um fundo mais atalcado que o Caminhos não tem. Agora que ele fica é um perfume mais elegante, mais suave, perfeito pro calor, perfeito pra dias quentes, pra usar durante o dia. Agora que ele já evoluiu na minha pele, tá bem presente o Patiuli. E você consegue sentir também ali a preprioca, que é aquele fundinho quente também no perfume, tá? Amei, perfumão, perfeito pra dias quentes. Eu não sei porque que a Natura insiste em lançar perfumes frescos perto do inverno. Não faz sentido nenhum. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Me contem se vocês usaram esse perfume, se vocês gostaram. Ai, a saída dele é muito gostosa, gente. A saída dele é muito gostosa. É uma pena que ele evoluiu muito rápido na minha pele. Eu queria essa nota de pera mais presente no perfume, sabe? Agora sim, na evolução dele, tá bem marcado o Patiuli e a preprioca, tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!